A bicicleta como meio de transporte urbano veio para ficar. Cada dia mais é possível observar nas ruas o aumento do número de adeptos a esta nova modalidade. Em Rolim de Moura está sendo construída a primeira ciclovia e os ciclistas se reuniram para agradecer o governo de Rondônia. Por isso, a ciclovia é de suma importância para a prática do esporte. Especialmente a segurança. Nós teremos muito mais tranquilidade ao fazermos esse percurso que a gente faz diariamente. E a ciclovia possibilitará essa prática esportiva do ciclismo, os caminhantes também, as pessoas que correm. E também ela servirá para os moradores, trabalhadores, que também muita gente transita ali de bicicleta, ainda que de bicicleta comum, mas especialmente para nós os ciclistas, isso foi um caio do céu. Então nós agradecemos ao governador, o coronel Marcos Rocha, e agradecemos de forma muito especial ao DR, que está efetivamente colocando a mão na massa. Nós somos muito gratos. A ciclovia é um sonho antigo dos ciclistas. É um projeto piloto, como você já deve saber. Não tem no estado ainda uma ciclovia. Tem de Paraná semelhante, mas ciclofaixa. E a ciclovia, hoje nós somos agraciados por estar já em andamento. Já mais alguns meses aí a gente é contemplado com ela. E para o ciclismo regional, Mário, é muito importante. Você vê que nós temos aproximadamente 80, daqui a pouco temos 100 ciclistas, mas na nossa região tem mais 600 ciclistas. E após a saída da ciclovia, a previsão é de se dobrar, porque muita gente não encara a pedalar por conta do medo da rodovia. Então, essa obra que está saindo tem um valor assim inigualável. Serão 15 quilômetros de ciclovia de mão dupla, que custará ao estado de Rondônia aproximadamente 4 milhões. Uma obra que, de acordo com as informações, será modelo para os demais municípios. Segundo o diretor-geral do DR, Elias Rezende, a obra inclui 2 metros de acostamento para os veículos e 3 metros de mão dupla para a ciclovia. Com todos os parâmetros que se precisa, fizemos o projeto, como podem estar acompanhando a obra na extensão aqui da 479, nós temos uma obra que não vai deixar a desejar, uma obra que não vai deixar Rolim de Moura para trás. Então, é a primeira vez que nós vamos fazer, é a primeira ciclovia que nós vamos inaugurar no estado de Rondônia sob a gestão do DR e vai ser uma ciclovia de muita importância e com muita qualidade. De acordo com as informações, será preciso mais de 5 mil caminhões com terra para fazer a base e subbase para aplicar a capa asfáltica. Nós tínhamos aqui uma previsão para a conclusão em três meses. Nós estamos colocando agora a nossa equipe trabalhando durante a noite para a gente tentar reduzir esse prazo. Inclusive agora a nossa equipe está ali trabalhando. E com isso a gente tenta otimizar o serviço e reduzir o prazo porque a gente está vendo o quanto as pessoas usam a 479 para pedalar e a gente precisa trazer segurança para essas pessoas. A ciclovia está sendo construída na rodovia 479, saída para a BR-364. E a obra deve ser finalizada em até três meses. Destaca o governador coronel Marcos Rocha. Os nossos ciclistas aqui de Rolim de Moura terão então, em breve, entre dois a três meses, como nós anunciamos ali, uma ciclovia com cinco metros de largura, dois metros de largura para ir e dois para voltar, onde poderão praticar esse esporte tão bom para a saúde da população. O governador Marcos Rocha esteve no local e garantiu aos amantes do pedal que a obra não será paralisada. E ainda confirmou que no dia 31 de outubro, Rolim de Moura será palco da quarta etapa nacional de ciclismo. A ideia, quando eu cheguei ao governo, foi primeiro concluir obras inacabadas que estavam no nosso estado. Nós temos trabalhado nisso. E todas as obras que a gente começa, a gente conclui. Os recursos para fazer a construção dessa ciclovia, por exemplo, nós já temos. Nós trabalhamos, eu trabalho sempre com o pé no chão. Eu sei que para começar algo, eu tenho que ter o recurso em caixa. Esse recurso nós temos. Não tem por que paralisar. É uma obra feita pelo nosso DR e que vai ficar muito bonita e muito firme aqui para atender a nossa população de Rolim de Moura. Fique tranquilo que ela não vai paralisar.